Tá ligado que a bruxa existe, né? A cidade é nossa É de sentir no comando novamente Os pretos da favela que virou linha de frente Porque aqui é nóis e não a gente Pra quem não acreditou Veja bem que cê enganou Onde passou, levando poeira Atropelou quem não pucicou Deixar que agora a favela invade Cada vez mais junto É nóis fortalecendo a cidade Vamos saber, toda a galera aí Na comunidade adora o meu pagodão Isso aí Falou, irmão